Na garrafa, pôr ele na posição errada Moleque o Felipe tá possuindo Caralho, que que é isso, Felipe? Que que é isso, Felipe? Que que é isso? As letras que estão em verde Significa que a palavra que tá aí, misteriosa As letras estão... As letras tem na palavra E as letras estão na posição certa O esquadradinho amarelo significa que as letras Tem na garrafa, pôr ele na posição errada E atrás fica um ator tentando achar quem é Tem na garrafa Tem na garrafa O Felipe tá bêbado O Felipe tá bêbado Caralho, moleque Que que é isso, cara? Mano, olha o olho dele fazendo assim, ó Significa que a palavra que tá aí, misteriosa